Amami Dhanvantari Madhidevam Qualquer um dos textos clássicos vai ter uma dificuldade de ser compreendida. Isso não importa se é do Ayurveda, não importa do que quer que seja. Então vai vir comentaristas daquele texto, não importa se é o Bhagavad Gita ou etc. Atenção, isso não é a tradução. Comentário é quando a cada linha ele traduz, mas depois ele fica falando 2, 3, 20 parágrafos, se for o caso. O que a gente está acostumado naquele livrinho amarelo do Tcharak, no vermelho do Sushruta e etc. Não são necessariamente versões comentadas. Quando é versão comentada é assim, tradução e depois comentário. Então, no geral, os livros que a gente vai ter de Ayurveda quando a gente tem a tradução mais normal, eles vão pegar a nota do autor e botar aquilo num comentário de rodapé. Mas aquilo não torna aquele livro exatamente um comentário per se. Por exemplo, tem uma versão do Ashtanga Hridayah, do Shrekumar, que é uma versão comentada do Sutra Stana do Ashtanga Hridayah. E vão existir 10, 20, 50 milhões de comentários, de comentaristas, de qualquer um desses textos clássicos do Ayurveda. Faz parte expressiva a literatura ayurvédica, é uma literatura acadêmica, no sentido de que faz parte da cultura do Ayurveda escrever textos, escrever samitazes, escrever qualquer coisa que seja. Ok? E aí, na média, o que vai acontecer? Desses 10, 20, 50 milhões de comentários, alguns 2 ou 3 ou 4 vão tender a ser lidos meio que por um público, digamos assim, normal. E todos os outros vão ser tendidos a ser lidos só por um público muitíssimo reduzido. Ok? Então, por exemplo, o livro do Ashtanga Hridayah, do Sanjayi, que é um que a gente tem como referência, ele tem vendido na Amazônia, ele fez os 4 primeiros capítulos do Ashtanga Hridayah. Ele foi ler todos os comentários que ele achou que eram pertinentes, eram algo em torno de 5 a 10, e a partir daquilo ali, ele também expressava a opinião dele. Então, essa é a tradição acadêmica do Ayurveda na Índia. Você lê os comentários, isso significa que você tem um conhecimento elaborado, mas na maior parte das vezes, o que as pessoas ficam tendendo a defender o que o comentário disse. São poucos os autores, hoje em dia, que partem dos comentários para fazer uma visão da clínica deles. Ok? Porque o Ayurveda vai ter um problema grave, que é, vai ter muito professor de sânscrito e gente mais acadêmica estudando Ayurveda sem uma quantidade de atuação clínica relevante. E vai ter um monte de gente com uma atuação clínica relevante, sem muito o fundamento do sânscrito para ter o estudo acadêmico. Não é comum você ter uma pessoa que tem uma prática clínica substantiva e você tem um estudo acadêmico, um estudo literário substantivo. Ok? Porque aí tem outros problemas, que é, muitos dos manuscritos não estão completos. Cada um dos manuscritos, por exemplo, as regras de leitura do Ucharak não são a mesma do Sushruta, que é chamado de Tantra Yukti. Então, assim, você não chega diante de um texto clássico e é que nem professor de literatura, gente. Você não lê um texto de literatura do Shakespeare da mesma forma como você lê um texto de literatura do Ernst, como é que é o nome lá do cara da baleia, etc. O ponto todo é, as pessoas tentam pegar isso e pasteurizar num conhecimento muito fechado, que é o programa atual do BAMS, que é, pegas louca de lá, pegas louca de cá, pegas louca dali. No mundo ideal, pegas os comentaristas também, e aí é bom vocês começarem a ter uma noção dos nomes, que é o nome do comentarista mais famoso do Astanga Hedaya. Ah, é o Remadri e o Arunadatta. Quem é o comentarista mais famoso do Charak, o Chakrapani? Quem é o comentarista mais famoso do Sushruta, o Dallana? E aí vocês começarem a ter uma noção, não precisa necessariamente ter o nome do comentário per se, mas o nome do comentarista é importante porque, do ponto de vista, vamos chamar assim, do nível de mestrado, ninguém estuda mestrado de Ayurveda sem estudar comentarista. As pessoas que estudam graduação de Ayurveda na Índia hoje em dia, elas estudam o que eu chamo de salada de fruta de esloca. E às vezes é meio que Frankenstein o negócio também. E aí as pessoas acreditam que aquilo dali é o Ayurveda, mas existem várias questões metodológicas se você pode fazer isso. Se você pode pegar um esloca de qualquer canto e falar que aquilo dali significa aquilo, ok? Na seção de costa, lá do capítulo 1 do Ashwini, a gente vê que costa num stana, num setor, pode significar uma coisa que em outro stana, em outro setor, vai significar outra coisa, ok? Então, ler os comentários dos textos, na média, eles não vão estar em inglês. Eles, às vezes, nem em AST vão estar, que é a forma como a gente está acostumado de ver a treina de iteração. Na média, eles vão estar em Devanagari, se você tiver sorte. Se não, ela vai estar em outra língua da Índia qualquer. Pode estar em Malayla, pode estar em Tamael, pode estar no que seja. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas é que cabe repetir. A minha perspectiva é que mais de 50% do Ayurveda não está inscrito em sânscrito. Não que isso seja, digamos assim, bom nem ruim, mas existe uma quantidade muito grande de conhecimento de Ayurveda mais contemporâneo que está escrito em línguas, digamos, não sânscritadas. E existem outras tradições que não é exatamente o Ayurveda estrito senso como a gente conhece, que é, por exemplo, a medicina Siddha e outras, que é primo do Ayurveda, mas não é exatamente igual. Por exemplo, ano passado, ano retrasado, a gente estava fazendo um curso de Varmams, que vocês devem conhecer a palavra Marma. Mas a própria tradição de Varmology, o estudo dos Varmams, em Tamael, é um negócio radicalmente diferente do que a gente conhece hoje em dia, que é uma leitura basicamente a partir do que está no Sushruta Samrita. Então, quando as pessoas falam assim, ah, o Ayurveda tem 108 Marmas escritos, etc., isso é uma versão dentro de diferentes versões dentro do Ayurveda, que é a que foi, digamos assim, consagrada, se tornou mainstream, e além dessas tem outras, dentro do próprio Ayurveda, e fora do Ayurveda vai ter outros entendimentos. Por exemplo, a frase que a gente fala que a pana é responsável pela divisão celular, vem meio que dessa tradição. E nós também falam que a ordem da fase da vida é vata, pita e capa, e não capa, pita e vata, mas nem todas as informações a gente concorda só porque é Tamael, ou só porque é Védico, ou só porque não sei o quê. É um chacoalhado cultural ali, que tem gente propondo diferentes visões, e você, no meio daquele caleidoscópio de girafa, você fica buscando o que faz sentido para você. Bom, então, qual é o problema de ler esses comentários? Esses comentários foram escritos por uma pessoa, num determinado lugar do tempo, numa determinada cultura, num determinado estado, numa determinada proposta. Então, para se ler esses comentários, você precisa entender um pouco também do que era aquele reinado, do que estava acontecendo na Índia naquele momento, qual era a situação política, etc. É que nem você pegar o Maquiavel e ler ele sem entender o que era o contexto daqueles principados italianos ali no momento que o Maquiavel foi escrito. Se você pegar o Maquiavel e só ler ele como um livro, é completamente extratemporâneo. Aquilo dali tinha um contexto. Naquele contexto, aquele livro fazia muito mais sentido do que se você pegar ele e ler como, ah, tem esse livro aqui de ciência política. Não é assim. Você perde muito do contorno. Por exemplo, uma das discussões muito pertinentes atualmente no sul da Índia é se o Vagbata do Ashtanga Hidaiya era budista ou não. Porque tem lá no discurso dos valores e da ética do Ayurveda uma diferença razoável entre o que o Vagbata coloca e o que está mais no Tcharak e no Sushruta. Eu não estou dizendo que eles são idênticos. Ok? Então, ter essa perspectiva de, aos poucos, estudar minimamente a história da Índia. Estudar o que é o sul da Índia. Estudar o que é o leste da Índia. Estudar o que é o norte da Índia. Entender que eles são regiões culturais muito distintas. Sai dessa história de que você vai para a Índia estudar Ayurveda. Qual Índia que você está falando? Entendeu? A Índia de Varanasi vai ser uma Índia totalmente distinta da Índia do Kerala. E não é para ser certo ou errado. A nossa consideração vai ser do tipo assim. Qual dessas Índias parece mais comigo? Por exemplo, a gente morando no Nordeste, a gente investir mais no Ayurveda do sul da Índia tem muito valor. A gente morando no sul do Brasil, a gente investir muito mais no Ayurveda do norte da Índia tem valor, porque é um clima parecido. Entendeu? Você fazer Pantia Karma como faz o sul da Índia em Porto Alegre, talvez seja difícil. Talvez não seja muito sensato. Não quer dizer que você não possa aprender alguma coisa dali, mas entenda. É um clima frio. No norte da Índia, a gente tem uma temperatura em Delhi que no Nordeste do Brasil nunca vai chegar, no sentido do frio que tem ali. Então, eu sugiro vocês começarem a ver programas de documentários sobre a história da Índia, começar a ver filmes indianos, ver Bollywood, porque não é que você precisa assistir 50 filmes de Bollywood, mas é se relacionar com um pano de fundo cultural, inclusive o hindu contemporâneo, para você começar a pegar como aquela cultura funciona. Porque ela provavelmente não vai virar para você. Teve um dia que eu estava em uma aula, e essa professora indiana é um pouco assim, vamos chamar assim, no bom sentido, desbocada. Ela falou assim, a gente já está há milênios enganando os ingleses, dizendo para eles que a gente vai fazer o que vai fazer, e a gente fala, e é sã, mas não faz. Então, assim, tem coisas que você aprende na sua vivência, tem coisas que raramente você vai ver um indiano admitindo isso para os ocidentais. Porque os indianos, eles têm um sistema de proteção hoje em dia, que é não falar tudo para os ocidentais. E tem a sua razão. Vai falar, ah, mas eu sou brasileiro, eu não sou europeu, etc. Mano, é ocidental, está no mesmo saco. Não é de um saco. Ficou claro essa parte dos comentários? Sim? Muito bem. Vamos lá. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. E... Um namo bhagavate vasudevaya dhavantaraya amrita kalashahastaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. 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 Tchau.